Fala, Simersi da Ká! Tudo bom? Hoje trouxe pra vocês a decoração do quarto das nossas gêmeas opostas E vocês conhecerão também como é o jeitinho de cada uma E também vão descobrir porque decorei de tal forma Só fiz esses quartos depois que vocês chegaram nos 2 mil likes Porque dessa forma eu soube que vocês querem assistir a essa nova gameplay por aqui Os quartos ficaram lindos e cada um tem o seu E eles ficaram bem a carinha delas Quis mostrar o espaço vazio antes pra notarem a diferença do depois Clica nesse gostei aí embaixo pra não correr o risco de você esquecer E vamos à decoração do primeiro quarto que é o quarto da Charlotte E vamos ao passo a passo E ae, ae, ae A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E isso é muito mágico E falando em certa magia Ela tem unicórnios como sua paixão Tanto que tem um tatuado em sua coxa E também é apaixonada pelo mundo De Harry Potter Por isso o símbolo das relíquias da morte Em sua mão esquerda Além de algumas frases que a inspiram Outros desenhos e rosas Por simbolizar o amor dela por flores E ela tem tatuado também a frase I love you Com a letra de sua falecida mãe Desenhar, fazer pinturas A faz extremamente feliz E isso o pai dela diz que herdou de sua mãe Adoraria viver em um grande apê No mundo da moda Ou próximo ao centro das artes Ou também ter uma casa bem grande Perto do mar Mas é difícil imaginar Viver sem sua pequena família Quer muito fazer faculdade E conhecer os gatinhos por lá Gatinhos felinos Abandonados da rua Porque ela mais fala do que faz Então esses gatos são os animais E não os garotos Como diria sua irmã Ela ama todos os tipos de chá E cultiva os seus próprios em seu quarto E um dos seus maiores hobbies É dançar com sua malvada irmã E eu preciso contar que A sua princesa favorita da Disney É a pequena sereia Agora que conheceram o quartinho da nossa Charlotte E a conheceram melhor Vamos à decoração do quarto da Chelsea Que como podem ver É bem menor do que sua irmã Mas isso foi a escolha dela De acordo com aquilo que ela gosta Você que ainda não se inscreveu Ou não deixou o seu gostei Não esqueça Porque senão o vídeo acaba E você não contribui Para a felicidade da casinha aqui So cliché É bem menor do que sua irmã É bem menor do que sua irmã É bem menor do que sua irmã O que você acha que ela gosta do que sua irmã É bem menor 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 do que sua irmã Então eu vou ser É bem menor do que sua irmã Nossa loirinha A nossa Chelsea Ela é enérgica Igual o seu pai É praticamente um raio Cheio de energia Que é capaz de iluminar A noite mais escura E chama muita atenção Pelo poder que tem Super inteligente Perceptiva E desconfiada Ama se arriscar Se exercitar Fotografar Se aventurar E viajar Adora frequentar boliches E tomar um bom copo De café americano Quando pode Tem tatuado em sua coxa O desenho de uma mulher E seu reflexo Pois ela ama O que as mulheres significam E ao mesmo tempo Significa a vida de gêmeas Que é bem a vida dela Tem pássaros tatuados Em seu antebraço E também No seu braço Porque ama a liberdade Que eles tem Quando estão livres E voando E são seus animais Favoritos Além da tatuagem De sol e lua Por serem opostos E poderosos Causando curiosidades Até hoje Ama pedir comida Pelo iFood Porque Cozinhar Não é seu forte Porém Sabe e gosta De fazer alguns doces Maravilhosos Que aprendeu com sua avó Quando era pequena Mas ela esconde esse lado Sua cor favorita É o vermelho Adora ambientes E coisas mais clean Sem muita informação Tecnologia Esportes Espaço Fotografia Quase tudo a interessa Quer fazer faculdade De qualquer forma Pelo prazer De morar no campus Da faculdade E poder aprender Mais sobre as coisas Que a interessa É claro Seja com sua irmã Ou não E falando em sua irmã Elas amam dançar S-pop juntas E as duas Também tem quase O mesmo gosto Para roupas E talvez Meninos Mais Só talvez E uma peculiaridade Da nossa Chelsea Ela adora A Alice No País das Maravilhas Por isso Que ela tem um quadro Que simboliza Esse amor Que é bem A cara dela Na realidade E essas foram As decorações Dos quartos Das nossas meninas Acho que as nossas gêmeas Gostaram bastante Dos seus respectivos quartos E se você se importa Em ter essa série Aqui no canal Onde tem muitas Gameplays variadas Clica no gostei Compartilha esse vídeo Com um dos seus amigos E deixa os corações De cada uma Das nossas meninas Aqui embaixo Que se você prestou atenção Já sabe muito bem Qual é E quais são Os símbolos Das nossas garotas Espero muito Que tenham gostado Aqui tem vídeos novos De segunda a sexta-feira Às 5 horas da tarde Ainda rola semanas Que tem dois vídeos por dia Antigamente tinha vídeo Sábado e domingo Mas nesse mês Não teremos E é isso Um beijo Até a próxima E bye bye Tchau 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 Tchau